As histórias para ninhos devem escrever-se com palavras muito sencillas, porque os ninhos, ao ser pequenos, sabem poucas palavras e não as querem muito complicadas. Me gostaria de saber escrever essas histórias, pero nunca he sido capaz de aprender, e isso me dá muita pena. Porque, ademais de saber elegir as palavras, é necessário ter a habilidade para contar de uma maneira muito clara e muito explicada e uma paciência muito grande. A mim me falta, pelo menos, a paciência, pelo que pido perdão. Se eu tivesse essas qualidades, poderia contar com todo detalhe uma história preciosa que um dia me inventei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL